Bom dia para vocês que acordaram a fim de fazer um labirinto nas plantações de milho, o Corn Maze. É isso aí galera, estou aqui junto com a Marinha, o Edson e o Pico para a gente participar dessa brincadeira. São três labirintos e o primeiro são, eu acho que são 16 dead ants que eles chamam, então a gente tem que sair, são 16. E o primeiro tem um tema de animais extintos, então cada dead ant eles mostram um animal que está em extinção e aí você tem que voltar para procurar de novo. Tem também o segundo labirinto, tem o tema político e aí eles falam sobre vários presidentes, talvez senadores, deputados, informações e são 24 dead ants e o terceiro só são 6 dead ants e é da comédia. É isso, vamos lá tentar, vamos lá ver como é que é. A gente vai pegar as botas agora porque talvez tenha algum caminho enlamassado. Aqui os meninos já estão prontos, a Marinha, a botinha dela e ele vai lá. Gente, isso aqui tudo que melhorar é labirinto. É aqui que a gente se separa. Uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Eu não vou lhe seguir, tchau. Boa sorte aí. Se me lembra, sabe o que? O filme Sinalis. Olha, aqui já tem um dead ant. E é o bicho leopardo. Aqui, gente, a gente achou, eu achei agora o número 8, o Looping Grain. Então isso quer dizer que a gente está perto, porque ele diz que quanto mais próximo o número, mais perto do final. Eu sou eu contra eles. Eu queria ver uma foto de cima, saber se eu tivesse aqueles drones. Fui a segunda, já. Bem feito. E aí, gente, a gente achou. Ela está brincando, are you kidding me? É um pegadinha, ela vai... A gente vai começar agora o Frontier Maze. E vamos ver, são 24 fim de linhas, deadlines. Vamos ver, né? E aí, gente, a gente vai começar agora.